Boa, boa meus amores! Aqui é a Thay e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, primeiramente, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva e deixa aquele like que me ajuda muito, muito, muito. Gente, é fácil, é só clicar aqui do ladinho, se inscrever e é isso. Gente, antes de começar o vídeo, eu quero pedir desculpa pra vocês por eu não ter gravado 3 dias já, né, que eu não posto vídeo. Eu não tava muito bem, não tava legal de verdade, não tava bem mesmo. E fiquei 3 dias sem postar, ontem eu acordei mais ou menos, né, só que não tava 100%, então hoje eu já acordei bem melhor e resolvi gravar pra vocês. Gente, o vídeo de hoje, eu vou responder aquelas perguntas que vocês fizeram, que eu pedi pra vocês me fazerem perguntas, pra eu tirar a curiosidade... Gente, olha o meu cabelo que horrível. Pra eu tirar a curiosidade de vocês e tudo mais, e vocês fizeram as perguntas, e agora eu vou responder. A Tamiris Santos perguntou, você enjoou do seu namorado? Gente, eu fiquei um pouco enjoada assim, dele no começo, eu brigava muito com ele, eu era muito chata com ele. Eu sou chata com ele, né, mas no começo eu era bem mais chata, tava bem enjoadinha, mas agora tá tranquilo. O Xirra Gabriel 19, eu acho que é assim que se fala, né, o Xirra Gabriel 19. Já escolheu nome pro bebê, se for menino ou menina? Se for menino, a gente tá querendo que seja Breno, e se for menina, Manuela. A gente combinou que se fosse menino, ele escolheria, e se fosse menina, eu escolheria. Então eu escolhi Manuela e ele e Breno. Não sei se mais pra frente a gente pode mudar de ideia, mas por enquanto são esses os nomes. A Jaqueline perguntou, Jaqueline Cristina, você quer um menino ou uma menina? Eu já falei, eu acho que em algum vídeo aí, que pra mim tanto faz. Tem horas que eu falo assim, que falam, ai, menino é muito bagunceiro, menino é mais tranquilo. Eu falo, ai, então que vem uma menina. Aí tem horas que falam, não, mas menino é melhor, porque menino é muita frescura, que não sei o que que eu falo. Então vem menino, então pra mim tanto faz, o que vem, né, Deus sabe de todas as coisas. Então o que vem veio, né, e é isso. DJ Aladim perguntou, como você se sentiu quando descobriu sua gravidez e qual foi a reação da sua família? Gente, eu me senti... Como eu me senti? Ai, eu me senti muito assustada. Eu não consegui acreditar e... Acho que essa é a palavra, assustada, né? E minha família, eu pensei que todo mundo ia reagir bem mal. Todo mundo não, assim, mais meu pai, né, ou minha mãe. Só que minha mãe foi comigo, né, pegar o resultado. Então tem um vídeo aí dizendo como eu descobri a minha gravidez. Que vocês não sabem que foi minha mãe que foi junto comigo. E, tipo, nós duas saímos assustadas, norteadas. E a reação da minha mãe foi a mesma que a minha. E a do meu pai, que eu pensei que ia ser a pior reação do mundo. Foi uma das melhores. Ele me deu parabéns. Ele falou que agora era eu ter responsabilidade. Que a gente ia cuidar. Que eu não ia estar sozinha. Então, eu pensei que a reação dele ia ser a das piores. Mas não foi. Iraê, você já mudou o seu pensamento? Sim, eu mudei muito, mas muito o meu pensamento. Porque antes eu pensava só em mim. Tudo era eu, 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 eu. Eu ficava pensando, nossa, eu vou viajar um trabalho. Eu vou começar a viajar um mundo e isso é aquilo que eu, nossa, eu sempre tive desejo muito, assim, de viajar. E eu tava procurando trabalho e tava difícil, viu, pra onde eu trabalho? Mas eu tava procurando, falando que quando eu começasse a trabalhar, ia juntar meu dinheiro e ia começar a viajar e tudo mais. E aí, quando eu soube do bebê, agora já não penso mais em mim. Agora é só na criança. É tudo que eu vou pensar, o que alguém fala que vai me dar. E eu já não falo mais assim, ah, eu quero isso, tipo, pra mim. Não, eu quero aquilo pra dar pra criança, tipo. Minha mãe fala que vai me dar um presente. Vamos supor, ah, escolhe um presente. Em vez de escolher algo pra mim, eu já vou escolher, ah, eu quero um berço de presente. Pois é, gente. Eu nunca pensei que eu seria assim na vida, mas ok. Mas pensamento muda, né? Ela fez três perguntas. O apetite sexual muda quando se está grávida? Gente, tem crianças que me assistem. Eu não posso falar muito abertamente aqui as coisas. Porque tem crianças e tudo mais, muito espertas que entendem as coisas. Mas eu vou falar mais ou menos por cima que muda sim. Pelo menos pra mim mudou, tipo, eu fiquei mais safada. Não assim que eu fiquei, ah, eu não sei como dizer assim, né? Sei lá, aumenta. Assim, né? Mas tudo bem. Você tem medo de tan e machucar o neném? No começo eu tinha muito medo. Eu tinha bastante medo. Mas depois falaram que não tinha nada a ver. Me explicaram tudo certinho. Aí eu não tenho tanto medo, não. Mas antes, no começo, assim, eu tinha bastante medo. Carina perguntou. Carina Stephanie. Qual foi sua reação ao ver o seu bebê pela primeira vez? E o que sentiu quando ouviu o coração dele? Gente, quem me conhece sabe que eu sou fria. Não é que eu sou fria. Eu sou, sei lá. Não sei explicar, mas eu sou muito gelada pra essas coisas. Eu sou bem... Hum, não sei explicar. Mas a minha reação, tipo, eu achei muito estranho. Porque eu ainda achava que eu não tava grávida. Até o dia da alteração eu ainda achei. Não, nem deve ser gravidez. Vai chegar lá, não vai aparecer nada. Vai aparecer outra coisa. Quando eu vi lá o nenenzinho lá se mexendo, negócio tudo. Eu fiquei... Passada. Eu olhava pra cara da minha mãe, tipo, é... É verdade. Tá ali. Tá ali. E... Sei lá, é... É, meu coração aos poucos tá amolecendo, né? Aos poucos eu tô amolecendo. Meu coração também. Fazer o que é a vida. E... O que eu senti quando eu ouvi o coraçãozinho dele foi... Eu senti um alívio. Porque eu fiquei, tipo, bastante tempo sem saber se o bebê tava bem ou não. Eu não vi, não sabia se era mesmo. E se tava tudo bem com o bebê. Então, quando eu vi que era e que tava tudo bem. Que o coraçãozinho tava batendo normalmente. Tudo certinho eu senti um alívio, né? E a Natasha Caroline perguntou... Qual a sua maior neura? Gente, a minha maior neura é com o meu corpo. Eu fico pensando assim, ó. Será que quando o bebê nascer eu vou ficar com estria? Meus peitos vão ficar caídos? Eu fico pensando nessas coisas. Eu penso muito. Aí, falam que, né? Não pode ficar coçando e tudo mais. E também, tipo, aquilo que eu já falei, né? Dos meus pelos. Gente, eu tô me coçando muito. Eu fui inventar de tirar, de passar cera nas pernas. Não, nas pernas eu tirei com gilete. Mas a cera na barriga, nas costas. Porque eu sou muito peluda. E, gente, coça muito. Coça muito, 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 muito. Eu falei, não vou, mas nunca mais passar essa cera. E antes eu pintava. E agora eu não posso pintar. E se eu não posso pintar, não posso tirar na cera. E no gilete nascer grosso, eu vou viver igual uma macaca. Mas fazer o que, né? Tudo pela criança. Essa outra coisa, meu cabelo também. Minha raiz já tá gritando. Eu não posso fazer um botox. Eu não posso fazer uma celulagem. Eu não posso fazer nada. E a minha neura é essa, gente. Aí eu tenho medo de ficar com os peitos caídos. Tenho medo de ficar com estria. Celulite. Essas coisas. E... A Tamiris perguntou. Você se sentiu vontade de comer goiabada com leite condensado? Não. Nem de goiabada eu gosto. A Giovana perguntou. O que você come que te deixa enjoada? E se eu tive desejo? Então, é assim. Eu como uma coisa... Eu sinto vontade toda hora de comer alguma coisa. Então, eu nunca sei se eu tô com desejo. Se não é desejo. Olha, toda hora eu sinto vontade de comer alguma coisa, viu? Então, eu não sei explicar ainda se eu já tive desejo. Porque toda hora eu falo assim. Ai, tô com muita vontade de comer uva com morango. Aí vai eu atrás da uva do morango. Ai, tô com muita vontade de comer isso e aquilo. E aí vai eu atrás disso e daquilo. Eu não, né? É eu. Eu, minha mãe, Diego, assim. E... Alguma coisa que eu comi que me deixe enjoada? Frango. Frango cozido me deixa muito enjoada. E... Nossa, muitas coisas assim eu como. Ai parece que tá tranquilo. Ai, passa um tempo e eu começo a sentir enjoa e boto tudo pra fora. Então, laranja, eu como laranja normalmente. Ai tem horas que eu como, me dá enjoo, vou e boto pra fora. Comprei umas balinhas azedinhas, ó. Que eu amo. Uma delícia. Eu comi a bala e tava tranquilo. Passou um tempo e eu comecei a me dar enjoo. Vomitei a bala toda. Então, tá complicada a minha vida. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou falar de novo. Vou falar no início do vídeo e no fim do vídeo. Se inscreva porque me ajuda, gente. Sério, me ajuda muito. E agora eu vou começar a trazer vários vídeos legais pra vocês. Se eu vou me mudar sozinha com o Diego. Se... Ah, sobre a ultrassom. Quando eu for fazer a ultrassom pra saber se é menino ou menina. Eu vou levar vocês junto comigo. Se a gente fosse mudar mesmo. Fazer tour pela casa nova. Ou comprando as nossas coisas. Se vai ter chá de cozinha. Tudo isso eu vou gravando pra vocês. Fazer uns vídeos bem legais. Vídeos do chá de bebê. Gente, se vocês tiverem ideias de vídeo. Comentem aqui pra me ajudar. Porque eu tô meio sem conteúdo. Porque esses dias eu não tava bem. Não tava gravando. Então eu não tava nem pensando assim, sabe? Então esse vídeo aqui que eu fiz foi respondendo a pergunta de vocês. E se vocês tiverem ideias legais de vídeos. Vocês comentem aqui. Porque minha ultrassom eu não sei quando vai ser. Eu não vejo a hora de ser logo pra mim já gravar pra vocês. Saber se é menino ou menina. Eu tô muito ansiosa. Mas é isso. Não deixem de dar o seu like. Que me ajuda. E se inscreva por favor. Que também me ajuda. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.